E na entrevista semanal com o parlamentar de Balsas, o Jornal da Boa Notícia recebe hoje o vereador Marco Aurélio. Bem-vindo, vereador. Boa tarde, Erasmo. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito feliz. Já tinha um tempinho que você dormia, né? Isso, já tinha um tempo. Estava com saudade já. Vereador Marco Aurélio, vamos conversar um pouquinho, 15 a 20 minutos aí em relação ao mandato, as conquistas, as dificuldades, o partido e também as eleições do ano que vem, né? Vamos começar o seguinte, está com dois anos e meio de mandato. O senhor está feliz, vereador? O senhor está conseguindo realmente atender as necessidades da população que o elegeu e toda a comunidade? Estou muito feliz. Estava comentando essa semana lá no bairro Bacaba, um bairro que a gente tem atuado muito, ali na região do bairro Bacaba, São José Coab. Estava comentando com os moradores da nossa felicidade de estar podendo atender os anseios da população. E nessa parceria também com o prefeito Eric, com o vice Celso Henrique, é uma gestão que tem trabalhado muito e isso facilita o trabalho do parlamentar. A partir do momento em que você tem um prefeito que trabalha, que atende os seus pedidos, que está enxergando realmente ali a necessidade da população, isso facilita muito. Nesses dois anos e meio, a gente tem feito um trabalho, graças a Deus, a gente tem corrido muito aqui na cidade de Balsas, também no interior, para atender os pedidos. Claro que a gente não consegue atender a todos, nem o prefeito também consegue, porque é uma cidade muito grande, o município é muito grande. Então é um pouco complicado você atender todas as demandas. Mas na medida do possível, a gente tem trabalhado muito no interior, trabalhado muito aqui na zona urbana para atender a todos os pedidos. Ali na região do bairro Bacaba, como a gente falou anteriormente, ali o prefeito gravou vídeo comigo, falando, Olha, eu tenho um compromisso e compromisso que eu fiz com o Marco Aurélio, desses quilômetros, os três quilômetros aqui no bairro Bacaba, em toda a região. Nós estamos cumprindo, fizemos a primeira etapa, estamos agora continuando com essa segunda etapa para finalizar todo o trabalho. E a gente tem, Erasmo, uma situação ali da rua São Francisco, nos chamamos de rua São Francisco, outros avenidos São Francisco. E ali está faltando uns 50, 60 metros para chegar até na Avenida Tituqueira. A gente tem se reunido com os moradores ali na Bacaba, em São José e Coab. A gente, graças a Deus, conseguiu com o prefeito. A gente fez desde 2021, Erasmo, que a gente tem feito reuniões ali com os moradores. Os próprios moradores são testemunhas dessa nossa luta. Tanto é que o prefeito, às vezes, nas reuniões, o prefeito fala, olha, a região da Bacaba, como o Marco Aurélio sempre tem pedido e tal, a gente vai terminar. E, graças a Deus, está dando certo. Esse finalzinho da rua São Francisco, quero avisar para os moradores que nós já estamos, já conversamos com o secretário, já conversamos com o prefeito. E, na segunda-feira, nós já teremos uma notícia muito boa para os moradores aí da rua São Francisco. Sem falar, Erasmo, do bairro Cajueiro, que era um sonho nosso também. Só um minutinho antes de entrar no Cajueiro, fazer um registro aqui, porque ali na Bacaba, nós já tivemos legislatura ali com dois vereadores. E lutaram muito ali por aquela rua São Francisco, a 13 e outras ruas ali, e não conseguiram, né? E o senhor, que é de outra região, conseguiu. Só para registrar e parabenizar, Pedro. Muito obrigado, muito obrigado. E ali a gente tem, inclusive o vereador Gilson, que tem nos ajudado também nas divulgações, está visitando algumas casas lá com a gente. A gente sabe do esforço também dos outros vereadores, que não foi, a gente não foi também por falta de esforço desses vereadores, a gente sabe da luta. E agora, voltando aqui nessa questão do bairro Cajueiro, que foi uma grande felicidade nossa também. O bairro que eu nasci e me criei, toda a minha família mora no bairro Cajueiro, moro ali vizinho também do Cajueiro. E Manoel Novo, então a gente conseguiu ali as ruas para o bairro Cajueiro. Cajueiro, conseguimos ruas ali para o bairro Manoel Novo, a Rua 2, a Rua 5, a Rua 10 também. Um outro trecho da Rua 9, que estava faltando ali, um outro trecho também da Rua 10 e do Manoel Novo, que não estavam nessa relação. Nós conversamos com o prefeito, o prefeito autorizou, deu certo. Aqui, no bairro Trezidela, a gente está lutando, o pessoal sabe, já fizemos várias reuniões ali sobre a Rua dos Anjos. A gente está lutando muito, ali na região do Belém, quem passava ali pelo Riacho do Belém, sabia da dificuldade. Os moradores me procuraram, corremos atrás, conseguimos a ponte ali para o povoado Belém, conseguimos ali para a região do povoado Genipá, porque é uma luta nossa ali, conseguimos o Poço Artesiano, conseguimos a recuperação da estrada, estamos lutando para melhorar o posto de saúde ali daquela comunidade, a recuperação das pontes ali também do povoado Genipapo. Então, a gente está correndo, estamos lutando aí também pela região do povoado Rio Coco, estamos lutando por uma academia ao ar livre lá, principalmente para as pessoas, para os idosos ali daquela região. Então, a gente está lutando, Erasmo, por toda a cidade. Claro, tem outros colegas que também estão lutando e, como eu falei na tribuna na segunda-feira, quanto mais colegas vereadores abraçarem, tem a causa aqui da situação do bairro tal, o bairro Assucena, que é um bairro que a gente está lutando. Ali nós conseguimos, foi um pedido nosso, da Rua 9, lá da Nova Assucena, foi uma luta nossa também que deu certo. Agora estou lutando, junto com os colegas vereadores, para nós conseguirmos as ruas do bairro Assucena Velha. É um sonho nosso que essas ruas do bairro Assucena Velha sejam asfaltadas, os moradores podem ter certeza. Enquanto a gente não conseguir, nós não vamos ficar tranquilos, porque é um sonho nosso, é um sonho meu, que essas ruas do bairro Assucena sejam asfaltadas. E eu tenho muita fé em Deus e Nossa Senhora, que vai dar certo. Confiamos no trabalho do prefeito e temos muita fé que vai dar certo esse asfalto para essa região também. O vereador, o senhor falou sobre a 13 dela, né? Constantemente a gente recebe aqui, não denúncia, mas pedido, né? Para que a gente fale da Rua 1º de Junho, da Rua 2º de Junho, que também exige um trabalho de drenagem. O senhor inclui também, além da Rua dos Anjos, essas duas ruas para pedir lá para o prefeito? Sim, sim. A gente já falou sobre isso aí na tribuna, outros colegas também lá, o vereador Nelson, o vereador Mauro também. É uma luta constante desses vereadores também por essas ruas, que são ruas importantes. A gente sabe que no período chuvoso a situação fica ainda mais complicada, mas os moradores têm certeza que essa Câmara tem trabalhado muito para conseguir o melhor para a nossa cidade. E eu queria aqui, Erasmo, só fugir um pouquinho do assunto da infraestrutura, agradecer aqui a parceria do prefeito Eric, da Secretaria de Infraestrutura, do vice Celso Henrique. Nós fizemos, Erasmo, no último final de semana, ali ao lado do ginásio de esportes, o 2º Encontro de Som Automotivo, que foi um evento gigantesco, graças a Deus tranquilo, não teve um empurrão. É um evento gigante, que nós abraçamos também a questão da causa do som automotivo aqui na cidade. Os amantes do som automotivo que tinham essa dificuldade, eles falavam que não tinha um político que abraçasse a nossa causa e nós abraçamos. Fizemos o primeiro, foi um sucesso, fizemos o segundo, foi gigantesco. E no ano que vem vamos fazer o terceiro encontro, a gente já está viajando na próxima semana para contratar uma grande atração para estar aqui também no som automotivo da cidade. Para você que nos acompanha pela TV, pela rádio, pelas redes sociais, estamos recebendo hoje o vereador Marco Aurélio, do PP. Vereador, zona rural, quais são as ações que o senhor tem levado para a zona rural? Quais são as reivindicações? Como eu falei, Erasmo, anteriormente, a nossa luta, já estamos trabalhando muito ali naquela região do Genipapo. Nesses próximos dias, hoje pela manhã eu recebi o convite, no domingo eu tinha recebido outro convite. Eu vou estar, nesses próximos dias, fazendo uma reunião com os moradores ali da Associação São Cardoso. Nós vamos estar avisando o dia, a convite dos moradores, ali na região do povoado Salobrim também, que a gente tem lutado muito pelaquela região. Ali na região também do Mato Redondo, inclusive foi um compromisso nosso com o Zé Roberto, até então diretor ali do SAAI, para a gente perfurar ali um poço artesiano naquela região do povoado Salobrim e também na região do Mato Redondo. Nós estamos lutando, inclusive ontem à tarde eu estive novamente no SAAI, conversando com o diretor Lucas, para a gente conseguir o quanto antes esse poço artesiano para a comunidade ali do Salobrim e também para o Mato Redondo. E, Erasmo, só avisar aqui também para o pessoal ali da Vila Santo Antônio, que é uma região que a gente também tem lutado, avisar para os moradores. Nós continuamos aqui à disposição, estaremos aí, inclusive, na próxima semana, na Vila Santo Antônio, nos colocando à disposição, os moradores sabem. Eu sempre explico para as pessoas, Erasmo, olha, nós estamos ali na cidade. Se a gente não conseguir trazer uma melhoria, uma estrada, porque não depende também só da gente, a gente sabe, como eu falei no início, o município é muito grande, às vezes a gente não consegue uma melhoria no tempo que as pessoas precisam, mas nós estamos lá à disposição, com a saúde, em qualquer situação, vocês podem contar com o vereador Marco Aurélio. Eu queria, inclusive, aqui, Erasmo, aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá da comunidade PEBA, lá da região do PEBA, ali no Gerais de Balsas. Saibam que o vereador Marco Aurélio está aqui na cidade, lutando, o povoado PEBA é um povoado que eu tenho um carinho gigantesco, vocês sabem disso, e nós não paramos, estamos aqui, continuando lutando, não só pelo povoado PEBA, mas por toda a região. Nós estivemos lá, Erasmo, fazendo uma reunião, foi um pedido meu e do vereador Nelson, na época, o prefeito, podem ir lá e avisem para os moradores, nós vamos conseguir fazer a recuperação das estradas da região. Isso ainda não foi possível por conta das dificuldades, mas é um compromisso do prefeito Eric, é um compromisso nosso em melhorar as estradas aí da região do povoado PEBA, de toda a região aí do Alto Gerais de Balsas. Vereador, além de fazer indicações, requerimentos, projetos de lei, o vereador tem um papel importante que é o de fiscalizar. Nós temos recebido reclamações aqui de que está faltando merenda escolar em algumas escolas. O senhor tem conhecimento disso, vereador? Algumas pessoas, Erasmo, já comentaram comigo, ontem, inclusive, eu recebi uma ligação sobre isso, hoje pela manhã também já recebi duas ligações, nós vamos procurar o secretário Gino, que é muito competente, e nós vamos saber o que está acontecendo, para a gente dar um feedback aqui para a população. O senhor é do PP, o PP hoje não tem mais a mesma configuração da eleição passada, ou melhor, está enfraquecido aqui, né? Para a próxima eleição, o senhor pretende mudar de partido, vereador? Hoje ainda está muito cedo para a gente falar. O Erasmo, ele disse, eu vou, vou lhe apertar aqui nas perguntas. Mas está muito cedo ainda. Nós estamos, hoje o cenário, a gente continua, hoje o PP tem três vereadores, Marco Aurélio, vereador Mauro e também vereadora Carmen. Nós não sentamos ainda para ver essa possibilidade, inclusive nós estamos já viabilizando aqui a ida até Brasília para conversar com o deputado André Fufuca, que é o presidente do partido. E vamos ver, repito, está muito cedo ainda. Quais os rumos, né? Quais são os rumos que o partido vai tomar nas próximas eleições aqui na cidade? Ok, vereador, o senhor fala que está muito cedo, mas o tempo passa rápido. Já, já tem eleição. E eu queria perguntar para o senhor o cenário atual. Nós já temos aí pelo menos cinco pré-candidatos. O senhor é da base do prefeito, né? O prefeito, pelo menos tem dois pré-candidatos da base. Como é que o senhor está vendo esse cenário e o que o senhor espera para as eleições do ano que vem? O que a gente espera é que vai ser uma eleição dura. Vai ser uma eleição dura aqui na cidade. O cenário está mostrando isso. Difícil, né? É difícil. Hoje, hoje, o cenário mostra isso. Eu sou um cara de grupo. Eu sou aliado ao prefeito Eric. Vamos ver qual a decisão que o prefeito Eric vai tomar. É o rumo que o prefeito Eric tomar. E a gente vai estar seguindo, porque nós estamos aí, somos parceiros. E o que o prefeito decidir, a gente vai estar juntos, com certeza. Vereador, mais algum projeto que o senhor gostaria de ressaltar aqui da sua autoria? Erasmo, tem um projeto que, inclusive, foi uma proposta minha na época da campanha. Que é um projeto que a gente está, inclusive, o meu chefe de gabinete, a minha equipe, nós estamos trabalhando. Que é um projeto sobre a questão dos jovens, de inserir os jovens no mercado de trabalho. Nós já estamos finalizando esse projeto. Eu creio que nos próximos cinco, dez dias, nós já estaremos com esse projeto pronto. E aí vamos apresentar na Câmara. Eu tenho certeza que vai ser um projeto muito importante para inserir os jovens no mercado de trabalho. Eu sempre falo, tem muita oportunidade, mas falta, às vezes, também, falta conhecimento para os jovens. Às vezes, as pessoas falam, ah, mas o jovem não tem experiência. Você precisa dar essa primeira oportunidade para ele ter essa experiência. Se você não der a primeira oportunidade, aí fica difícil. Então, é aí que vai entrar esse nosso projeto. Tenho certeza que os jovens da cidade de Balsas vão gostar muito desse nosso projeto. Outros colegas também que têm a mesma visão, têm a mesma ideia. E aí, essa junção de ideias, tenho certeza que vai beneficiar muito os jovens aqui da nossa cidade. Vereador, a sua equipe de trabalho, como é que a população faz para ter acesso? Como é a dinâmica do gabinete para a população poder procurar o vereador Marco Aurélio? Maravilha, perfeito. Ó, hoje nós temos, na nossa equipe, nós temos pessoas que... Nós temos advogados, nós temos pessoas da saúde, nós temos pessoas da assistência social. Eu tenho uma pessoa, quem quiser entrar em contato, vocês podem falar comigo direto, é 984-08-4050. Ou vocês podem ir lá no nosso Instagram, que é arroba vereadormarcoaurélio1. Arroba vereadormarcoaurélio1. Nós temos uma equipe lá para conversar com vocês. Vocês podem passar qualquer situação que vocês estejam precisando. Se quiserem, a nossa presença aí no seu bairro, aí no seu povoado, vai ser o maior prazer estar aí no seu bairro, estar na sua comunidade. Podem contar comigo, eu sempre falo em todas as entrevistas. Eu não sou vereador só de quem votou em mim, eu sou vereador de todos. Sou vereador da cidade, então eu estou aqui à disposição de toda a cidade. Não importa se você votou em mim ou não, você pode contar comigo. Eu vou estar aí na sua comunidade, vou estar aí no seu bairro. Contem com o vereador Marco Aurélio. Em qualquer momento, vocês podem contar com o nosso gabinete. Nós estamos aqui para servir toda a população. É isso aí, conversamos com o vereador Marco Aurélio, do PP, para você que nos acompanha aí pela rádio, pela TV e pelas redes sociais. Obrigado, vereador. Parabéns pelo trabalho e pode fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Erasmo. Muito obrigado mais uma vez pela recepção. Sempre um prazer muito grande estar aqui. Você que é sempre muito bacana. José Carlos também, toda a equipe aqui da TV. A Carol que está de licença. A Carol que está de licença, mas também sempre muito querida com a gente. E eu queria mandar um abraço aqui para toda a população balsense. Você que está aqui em Balsas, você que está no interior, você que está assistindo o nosso programa pela TV, você que está ouvindo aí pela rádio Boa Notícia. Recebo o abraço do vereador Marco Aurélio. E eu queria aqui, para finalizar, mandar um abraço para a minha equipe, essa equipe maravilhosa do meu gabinete, com a equipe fantástica. Eu sempre falo que é a melhor equipe que nós temos. A minha equipe é sensacional, é show de bola. E por isso que nós temos, estamos tendo, graças a Deus, um destaque aqui na nossa cidade. Por conta dessa equipe nossa que é maravilhosa, por conta da nossa luta, por conta dessa parceria com o prefeito Eric e, principalmente, por Deus que tem nos abençoado. Então, a essa nossa equipe, a minha equipe do gabinete, um forte abraço e muito obrigado por tudo que vocês têm feito por mim.